Boas-vindas a Visão Geral da Necrópole de Gizé. O Platô de Gizé está localizado na margem oeste do Nilo e era considerado pelos antigos egípcios como o território dos mortos. Os complexos piramidais lá encontrados foram construídos em um período de três gerações, durante os reinados de Kufu, Kéfran e Miquerinos. O Platô de Gizé O Platô de Gizé era a cidade de Mênfis, escolhida como a capital do Egito no início do Velho Reino. O posicionamento dos monumentos de Gizé, particularmente o das pirâmides, segue um alinhamento prático e ao mesmo tempo rigoroso. Primeiro, focaram em pontos cardeais e depois consideraram a formação geológica do Platô. O Platô de Gizé está localizado no início do Velho Reino. O Platô de Gizé. A Câmara de Gizé. O Platô de Gizé. O Platô de Gizé. Obrigado.